Hoje é o dia Hoje é o dia que aqui no meu país Peço a todos os filhos que façam o que eu fiz Que se lembrem de sua mãe querida Que nos deu muito amor durante toda a vida Hoje é o dia que nunca esquecerei Que bonitas lembranças à minha mãe eu dei Escrevi tão lindos postais Que em toda a minha vida não esquecerei jamais Hoje é o dia em que toda a criança Dá beijinhos à mãe e a enche de esperança Hoje é o dia em que todas as pessoas Aqueles que são fios São tantas coisas boas Tchau 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 Hoje é o dia em que toda a criança Dá beijinhos à mãe e a enche de esperança Dizem-me que todas as pessoas Aqueles que são fios Dão tantas coisas boas Dizem-me que todas as pessoas Dizem-me que todas as pessoas Toda a criança Obrigado.